Durante algum tempo, as operadoras tentaram evitar de serem apenas uma provedora de pipe, de conectividade. Mas agora elas estão reconhecendo que prover conectividade é sim estratégico, só que, além disso, elas também querem ser provedoras de serviços digitais. Como que a Antel vê esses dois aspectos da prestação de serviços das operadoras e como é que vocês estão se preparando para atuar nos dois cenários? Bem, primeiro que nada, estamos em um momento de importantes desafios da nossa indústria, porque precisamente o modelo de pipe, que foi um modelo que nos sirviu para crescer durante muitos anos, impulsado por o consumo de serviços sobre a internet, os chamados OTT, Servicios Over the Top, já hoje não são a grande oportunidade da monetização dos serviços de comunicação. Siguen sendo a parte principal dos nossos ingresos, mas, sem dúvida, há dois fatores que são muito importantes. Por um lado, o avanço da tecnologia, que foi avançado incesantemente nos últimos anos, e, por outro lado, o avanço das demandas de serviços e a oportunidade de criar novo valor agregado para os consumidores finales, tanto no segmento masivo como no segmento empresarial, nos fazem repensar a estratégia para os próximos anos. Nos próximos anos vamos ter que construir redes, já o estamos fazendo, de facto, redes que sean capaces de dar serviços específicos, e já não esse pipe que dábamos, que o tema era dar ancho de banda e gigas para consumir, pacotes de gigas para consumir. Agora o desafio é dar calidades específicas de serviços para demandas específicas. E GNI, a diferença dos serviços que mirábamos anteriormente, que estábamos pensando que iban a ser os drivers de transformação, é uma grande oportunidade. Primeiro porque cambia o modelo de tráfico das redes. Não o incrementa o tráfico tanto. Se uno faz um análise de sin GNI e com GNI, o volume global de tráfico e o diseño de capacidade que estamos pensando para os próximos anos se mantém, mas sim cambia o comportamento do tráfico. Primeiro se começa a gerar muito mais tráfico e a subirse muito mais tráfico para as nubes que processam esse tráfico. Há uma personalização muito grande. A GNI facilita a personalização. Nas interacciones, já, não só entre pessoas, com automatismos. Estamos falando de incorporar inteligência que complementa a inteligência humana, não a reemplaza em certos automatismos. Mas também estamos falando de enriquecer os conteúdos. Contenidos enriquecidos por GNI que podem ter uma personalização altíssima. Eu posso gerar uma imagem que, na realidade, a fonte não a gerar assim, mas a adaptar para a visão que eu quero ter, se a negar o permite. Já estamos vendo com exemplos neste momento e nem a falar do que vai passar nos próximos anos. Então, nosso dever como empresa de telecomunicación é, primeiro, estar prontos. Isto é um desafio gigante que tem um impacto enorme na interna das companhias. Nós temos que transformar. E já não é uma transformação de digitalização de processos, que já o venimos fazendo há muitos anos. Automatizando onde há oportunidade e gerando novas capacidades para soportar nossos processos, porque temos que ser responsáveis com os custos e temos que poner foco, como dizia a minha colega de Claro no meu panel, na experiência do cliente. O cliente manda. O cliente nos escolhe porque o preferimos, o cuidamos. Somos customer-centric. O novo desafio é a personalização. E a personalização não é só na interação, que é onde hoje se destaca a inteligência artificial, chatbots que são capazes de interactuar como se fosse um humano, estendendo as capacidades do humano, mas também em tudo o que os humanos somos capazes de gerar. E é onde aparecem esses serviços que imaginamos, e que vão estar, talvez, em pouco tempo, ao acesso dos nossos clientes. E nós temos que ser os facilitadores para que esses serviços cheguem. A nossa responsabilidade é facilitar que essas capacidades estén como proveedores de serviços de comunicaciones, como responsáveis, no caso da Antel Uruguai, somos a empresa nacional de comunicación do país. Então, somos parte de uma política de Estado também. O país quer estar na vanguardia no que tem que ver com a indústria das tecnologias da informação. Uruguai é um país que, apesar de seu pequeno tamanho geográfico, destaca na tecnologia da informação. Exportamos aos principais mercados do mundo os serviços de IT. Serviços e desenvolvimento de IT. E se queremos seguir fazendo isso, temos que ter facilitadores locais, enablers locais, que permitam que essas empresas que estão no país, e aquelas que vêm do resto do mundo a instaladas em Uruguai, encontrem a plataforma que necessitam. E Antel é o proveedor dessa plataforma. Então, há uma estratégia de plataforma para os serviços do futuro, plataforma de inteligência artificial, plataforma de gran capacidade de comunicación, por isso 5G em todo o país. Hoje veíamos mais temprano, quando se apresentavam estadísticas 5G américas de la penetração de 5G em Uruguai. E a outra coisa que é muito importante também é prepararnos nós como companhia, a fazer um processo de transformação, e por isso há vários projetos estratégicos que estamos levando adelante, para facilitar essa transformação. E por último, e muito importante, se falou muito no panel que me tocou participar, a importância dos parceiros, construir um ecossistema. Isso não funciona com uma empresa só, funciona com um ecossistema. É muito complexo, estamos falando que as grandes tecnológicas têm uma capacidade de invertir e de captar talento impressionante. Como nós podemos jogar? Não fazer o mesmo negócio que eles, não estamos no mesmo negócio. Mas como fazemos que os serviços que nossos países necessitam estén disponíveis? E como fazemos que é o jogo do balance, da proteção do interesse do país, em relação ao interesse das corporações, que são muito respeitáveis. Bom, é aí onde temos que generar essa capacidade, e se faz com parceria, se faz com o ecossistema. Nós, por exemplo, em Uruguai, em caso de Antel, o temos feito recentemente, abrimos um laboratório para interactuar com parceiros na construção do ecossistema digital habilitado para 5G, é a dizer, pensando na evolução de 5G, e não só por conectividade, mas também por a capacidade de manejo de serviços específicos e, por outro lado, de inteligência artificial. Então, aí, falamos com Google, falamos com AWS, falamos com Microsoft, trabalhamos com todos, mas também geramos capacidade local para complementar a esses grandes jogadores, e creemos que a complementação e o abordagem híbrido são o caminho para o futuro. Você falou em custos, e alguém falou em ditadura do cliente, a necessidade de ser você cliente customer-centric, e também na ditadura da nuvem. Alguém disse também que a nuvem é muito cara e que o processamento da GMI também vai ser muito caro. Como é que vocês estão lidando com esse desafio desses dois custos? Da nuvem e da IA. Bem, o que tem que ver com o custo da nuvem, o temos claro, é um desafio. Há uma tendência muito forte aos grandes provedores de serviços de tecnologia informática a nível global de colocar seus serviços a la nuvem. É uma forma de manter cautivos a seus clientes e gerar um modelo de distribuição de serviços muito ágil. A maioria dos provedores importantes de software a nível mundial estão indo ao modelo da nuvem e a subscrição de seus serviços. É um modelo de consumo muito ágil e facilita a adopção de produtos nas companhias. têm uma contra cara. Em muitos casos é mais caro e em muitos casos gera o que se chama um vendor lock-in. Quedamos prendados de um proveedor. E isso é um problema para negociar no futuro. Os custos aumentam. E isso é o que de alguma forma sucedeu com a pandemia. Nós vimos, houve uma tendência... tínhamos que responder rapidamente todas as empresas a demandas que tínhamos de digitalizarnos rapidamente. A pandemia foi um grande catalizador de digitalização e muitas empresas não tinham capacidade de resposta. Não havia personal de IT disponível para fazer isso. As grandes companhias que veiam uma grande oportunidade de mercado captaram toda a gente que puderam. Então, muitas empresas não tiveram capacidade própria e disseram, bueno, consumo serviços, não tenho capacidade de desenvolver os meus. E isso realmente é um desafio. A tecnologia é complexa e é caro ter um equipe próprio. E aí, que passa? Então, a nube passou a ser a alternativa. A nube pública, na maior parte dos casos. Isso, hoje estamos vendo que, se mantém como tendência e os grandes proveedores de tecnologia o sustentem com força, hoje se fala muito da nube híbrida. Se fala muito das capacidades híbridas. Há serviços que se vão consumir na nube pública porque suas economias de escala são muito mais convenientes e isso é assim e vamos ter que aceitar dessa forma porque é o mais razoável. E há serviços que têm que correr localmente. E é por isso que as companhias de telecomunicación seguimos construindo data centers. Seguimos ampliando nossos data centers. Seguimos ponendo infraestrutura e até agora poníamos CPU para procesar a computação tradicional. E agora estamos vendo como poner GPU a disposição das empresas para também executar inteligência artificial localmente. E nem falar se temos demandas de baixa tempo de resposta nenhum hiperscaler, nenhum gran actor da indústria de cloud pública vai armar data centers em cada lugar. Nós temos infraestrutura em cada lugar. Há uma radio base cerca de cada cliente final. Aí podemos poner um edge de la cloud. Então, aí também jogamos um papel e podemos abaratar os custos do processamento além de melhorar a eficiência do processamento. Então, por aí o tema de cloud nos implica um desafio muito grande. E o mandato do cliente, a lógica que o cliente manda é certo. É um escenário de muita competência entre as empresas processadoras de serviços durante muitos anos. E o enfoque que temos tenido que ter para poder manter nosso status competitivo de centrar no cliente tem sido e que o cliente já era centro mas mais centro e nos gerou desafios por exemplo, em que tuvimos comentar o volume dos paquetes de dados precisamente para que o cliente se mantuviera eligiéndonos. E quando surgiu 5G nos planteou o desafio de que 5G nos permitia fazer pacotes mais grandes. Já nos teníamos grandes porque habíamos feito uma rede 4G muito grande. Então, isso nos gerou um condicionamento diferente do de outros operadores. o cliente é o centro do nosso negocio mas eu acho que algo estamos vendo e o vemos neste evento e cá estábamos claro, antes ele competimos em Uruguai estábamos sentados no mesmo panel conversando de lo que é a oportunidade ayer estábamos falando com Telefónica aqui falaban de Open Gateway como uma iniciativa onde as empresas de telecomunicación estamos trabalhando juntas para generar API, serviços para consumir como um acordo todos. Creo que por primeira vez en a historia de nossa industria desde que somos competencia estamos vendo que o cliente é o centro mas temos que colaborar entre nós o cliente não é tirano o cliente tem o direito a exigir e temos que adaptar para atender o que o cliente quer